Olá amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a tag Mostra Seu Celular a pedido da Brenna Vitória e da Priscila Santos. Obrigado pela indicação meus amores. Essa tag, gente, já faz um bom tempo que me pediram no comecinho do canal, a Débora Araújo, se eu não me engano, me pediu pra me gravar. Só que, gente, eu não tenho muitos aplicativos no meu celular e agora eu tô com um probleminha maior que ele tá com a tela trincada. Mas como muitos de vocês vêm pedindo pra mim há muito tempo, então eu resolvi trazer essa tag tão pedida. Então se vocês quiserem ver quais são os aplicativos que eu tenho no meu celular, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então vamos começar. O meu celular é o Samsung Gun Primer. Eu não sei se é assim que pronuncio, meu inglês é péssimo. E eu gosto bastante dele, a câmera dele é excelente. Eu ganhei do meu namorado essa capinha aqui, muito legal, que ela é desses coisinhas que caem, ó. Na tela inicial eu tenho a foto do meu irmãozinho e na outra tela eu tenho a foto do meu namorado com o meu irmão. Eu deixo tudo aqui, o que eu mais uso, aplicativos e etc. Então eu só vou mostrar o que tá aqui, porque o resto é coisas que tem celulares normais, como calculadora, despertadora, essas coisas. Então não é nada interessante. Aqui eu deixo as minhas redes sociais, Facebook, Messenger, que é o chat do Face. Tenho o WhatsApp, o Snap e o Instagram. Como eu não tenho tantos aplicativos, eu vou mostrar um pouquinho aqui das minhas redes sociais para vocês. Aqui é o meu Facebook oficial, que eu posto coisas pessoais mesmo. Não tem coisas do canal. Eu amava essa avaliação, gente, até postei aqui. Então ele é bem pessoal mesmo. Eu só divulgo assim o canal quando tem vídeo novo, sabe? Aí aqui é a página do canal, que obviamente eu só posto mais coisas do canal, como o look do dia, dicas e quando tem vídeo novo. Olha aqui, ó, meu último vídeo, eu postei aqui. Aí aqui foi a última dica que eu postei, uma dica que eu uso muito, que é lavar as melissas com cifre. Quando eu compro coisas novas, eu também sempre tô postando aqui. Antes de sair em vídeo de comprinhas, eu sempre tô postando aqui. Quando eu comprei a revista da Bia, então tem muita coisa que eu não posto no canal, que eu posto aqui primeiro. Então me sigam no Face, que eu sempre posto muita coisa legal, gente. Aqui tem o meu Snap, que eu sigo muita gente com a Bia, a Tassi, eu sigo tudo aqui, é muito legal, eu gosto bastante. Então me sigam lá, que eu também posto bastante coisa do meu dia a dia. E aí aqui eu tenho o meu Instagram, que o Instagram é uma mistura do meu Facebook oficial e de coisas do canal, sabe? Eu posto coisas bem aleatórias. Então é basicamente uma mistureba aqui. Aqui eu tenho o meu Pinterest, que eu amo Pinterest. E quem não sabe o que é Pinterest, nada mais é que um aplicativo que tem todas as imagens do mundo. Então você que gosta de guardar inspirações, ele é muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dá pra você pesquisar e fazer várias pastas de coisas que você gosta. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, vou pesquisar. Look inverno. Ô, foi de trabalho, então vai esse mesmo. Aí aqui aparece várias imagens. Aí você escolhe e tem como você guardar. E isso não serve só pra looks, mas também pra tudo assim que você quiser. Eu vou mostrar pra vocês as pastas que eu tenho. Aqui, ó, tem de looks, que eu só coloco looks, obviamente, nessa pasta. Então tem muita coisa mesmo legal. Aqui é da Priscila Alcântara, da Manu Scott, da Tassi. Eu peguei vários looks assim das blogueiras e coloquei tudo aqui. E aí aqui eu tenho minhas inspirações. Que aqui eu só salvo coisinhas assim que eu gosto. Tem faça você mesmo, decoração de quarto, penteadeira. Coisinhas assim que eu gosto mesmo, que eu me inspiro, ó. Tem cachorrinho, eu quero muito ter um cachorrinho desse, gente. Então é bem legal, pente. Eu amo muito. Que eu tenho o estúdio. Que ele nada mais é do que o estúdio do YouTube. Ele é muito prático pra quem tem canal. Ele mostra aqui os analytics. E os comentários. Eu tenho ele só pra responder vocês. Porque todos os comentários que vocês fazem, eu tenho que aprovar eles. Então aqui fica, ó. É retidos para análise e possíveis spam. Então todo comentário que você coloca aparece aqui, retidos para análise. E aí eu tenho que autorizar. Aí aqui fica o comentário de vocês. É autorizo, aprovar comentário. E aí, obviamente, eu respondo. Então ele é super prático pra quem tem canal. Aí aqui eu tenho o YouTube e o Netflix. Bom, aqui é a minha lista. Eu não sou a louca das séries, gente. Comecei agora a assistir coisas no Netflix. Então só vou mostrar uma série que eu tô assim, viciada. E eu já cheguei na última temporada. Que é o On Suponatime. Eu não sei se é assim que pronuncia. É uma série muito legal. Que conta contos de fadas. E eu vou gravar a tag minha série favorita pra me falar só dela pra vocês. E aí eu tô querendo começar a assistir. Essa daqui. Eu vi uns vídeos no YouTube e falaram que é muito boa. E essa daqui, dessas meninas aqui. E desse carinha aqui. Eu quero assistir todas. E eu amo Netflix. Bom, aqui tem o PlayStores, Google e o... Que eu não sei falar esse nome. Mas tá aí pra vocês... Abre ele. Ele tem todas essas opções. Que são de efeitos, colagem, desenho, editar e câmera. Colagem tem assim. E essas molduras. Que são molduras já prontas, ó. Essas molduras que tem bastante desenho. Mas eu não uso esse. Eu gosto mais de usar esse aqui. Que é muito legal, ó. Tem opções de fazer um quadradinho. Que dá certinho pro Instagram. Paisagem que eu uso bastante quando eu quero fazer várias fotos pra capa do YouTube, ó. Por exemplo, do Arrume-se Comigo eu fiz nessa opção. Tem retrato, que é em pézinha. E capa pro Facebook. Já tem tamanho certinho de capa pro Face, tá? Aí aqui em editar. Que é o que eu mais uso. Eu vou escolher uma foto aqui. Talvez não dê pra vocês verem certinho. Porque a câmera não consegue mostrar direitinho, né? Mas a primeira opção é ferramentas. Eu não vou falar todas, porque tem muita coisa mesmo nesse editor. Ele é muito bom. Por isso que eu só tenho mais dele. Aqui tem recorte. Recorte livre. É, tem como você deixar embaçada a imagem nessas opções. E aqui tem as de efeitos. Que é bem legal. Tem aqui várias opções. Ele tem muitas opções mesmo de efeitos, ó. Aqui tem desfoque. Que obviamente vai desfocar a imagem. Tem várias opções diferentes também. Tem artístico. Que deixa a imagem cortada. Essas coisas. Aqui o pop art. Que deixa colorida. Aí tem várias opções coloridas também, ó. Assim pra deixar várias. É bem legal pra fazer um quadrinho assim. Tem essa aqui. Tem como você deixar duas de você. E aí aqui você ajusta, ó. Como ficou muito grudadinho. Tem como eu ir ajustando, ó. Pra afastar uma da outra. Bem legal. Agora esse daqui é o que eu mais gosto. Que é o correção. Esse aqui tem a opção de tirar esses risquinhos, sabe? Quando você tira a foto e ela fica toda embaçada. Tem como você mudar a cor dos olhos. Clarear os dentes. Tirar manchinhas. Então é muito bom esse editor. Também tem como você deixar bronzeado. Só é você passar na frente. Assim você... Fiquei bronzeada. Aí aqui tem essa opção que é pra você adicionar a foto. Tem essa aqui. Você deixa a foto com esse coisinha aqui. Que fica desfocado. Fica a sua foto desfocada, ó. E tem como você ajustar do jeito que você quiser. Aí aqui dá pra você colocar a cor também. Se você quiser cor. Eu gosto de deixar assim branquinha. Quando eu vou postar no Instagram. É que tem como você colocar borda, desenhar, potes, moldura, reflexo. Um monte de coisa. Ele é um aplicativo assim bem amplo. Ele tem muita coisa. Então eu gosto muito dele. Bom, aqui eu tenho o Fotos. Esse aplicativo, o que ele faz? Ele salva todas as suas fotos. Mesmo que você apague elas, ele salva. Então é bem legal. Pra quando você quiser recuperar as suas imagens. Ele vai ter guardado. Aí eu gostava dele, gente, pra fazer as introduções dos meus vídeos. Ele fazia automaticamente. Tipo, eu só selecionava o vídeo. Apertava nesse maisinho aqui. Aí tem, ó. Animação, colagem. E tinha filmes. Não tem porque com esse celular eu instalei ele de novo. E aí ele fazia automaticamente as minhas introduções. Já colocava a música. Deixava tudo certinho. Com efeito e tudo. Tinha como eu modificar. Só que aí, ele ficou muito lento. Que não tava dando mais certo. Então eu troquei. E baixei o Filmora. Então fotos eu só tenho mesmo. Pra ele salvar as minhas coisas. Porque pra gente que é youtuber. Mesmo que você apague, é sempre bom você ter guardado no lugar. Pra um dia você precisar. Aí eu baixei o Filmora. E ele é excelente. Se você quer editar seus vídeos no celular. O Filmora é muito bom. Ele tem muitas opções. Só que eu só uso ele. Para fazer as introduções dos meus vídeos, tá? Então aqui abrindo, você escolhe o seu vídeo. Então eu vou pegar uma e pronto, abriu. De cara você tem as opções temas, músicas, transições, formatar e tal. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso. Vou aqui editar. E aqui tem filtros. O que eu mais gosto de pôr nas minhas introduções. Eu gosto que o início do vídeo fique com um efeito de outra cor. Assim, ele é bem completinho mesmo. Eu não vou mostrar tudo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ele é muito bom pra você que quer editar no celular. Aí aqui tem o que eu tô mais gostando de fazer. Que é o comecinho. Tem como você escrever, né? O texto que você quer colocar. E aí tem várias opções. O que eu mais gosto de usar no momento é esse aqui. E esse aqui de coraçãozinho. Ó, esse daqui eu usei no Arrume-se Comigo. Que foi esse até. Inclusive é bem legal mesmo. Eu gosto bastante desse editor. Então fica aí a dica. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje. Como eu disse pra vocês, eu não tenho tantos aplicativos assim. Mas como vocês não pediram, eu resolvi mostrar. Eu vou mandar um beijo pra... A Yas Butera. Não sei se é assim que fala. A Priscila Matos. E a Cristiandelli Ribeiro. E eu não sei se é assim que pronuncia os nomes delas. Um beijo, meus amores. Obrigado pelo carinho. E se você quiser que eu te mande um beijo também. É só comentar aqui embaixo, tá? Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei. E me seguir nas redes sociais, amores. Um beijo. Tchau.